23 mil mortes. E no Brasil já são praticamente 400 mil os casos e hoje conversámos com o jornalista brasileiro Amadeu Maia, diretamente de Fortaleza, no Ceará, sobre a pandemia. O Brasil é agora o epicentro do vírus e já registra há praticamente 25 mil mortes. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que estão nesse momento assistindo a SP Television. A gente traz informações aqui do Brasil, são informações nada otimistas. Nesse momento, o Brasil já conta com mais de 24 mil casos. Os números exatos dos casos de mortes é de 24, 512 mil mortos e chegando a 391, 222 casos de coronavírus. O Brasil hoje, como você falou, é o segundo país do mundo com o maior número de casos confirmados ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Hoje, além de todos esses casos, Ricardo, o Brasil enfrenta também diversos movimentos de pessoas negacionistas que, inclusive, pedem a reabertura de várias cidades. A cidade que eu estou nesse momento aqui é Fortaleza, capital do estado do Ceará. Inclusive, onde a gente em off aqui registramos, é uma das cidades que tem o maior número da comunidade portuguesa no Brasil, é o estado do Ceará. A situação, portanto, é igual em todo o país ou há focos nas principais cidades em relação a casos? É, temos algumas cidades onde esse foco acaba sendo maior. São Paulo hoje é o principal foco, é o epicentro do Covid-19 no Brasil. Aí, depois, nós temos o Rio de Janeiro, Fortaleza também é uma das cidades que a gente está ali sempre entre segundo e terceiro. Manaus, Manaus, que apesar de ser encravado dentro da selva amazônica, dentro da Amazônia, a gente pensava, no começo, pensava que seria mais difícil chegar em locais como Manaus, mas viu-se que para o Covid não existe essas barreiras. Bolsonaro é muitas vezes catalogado como muito parecido a Donald Trump. Acha-se que o governo brasileiro está preparado para responder a esta pandemia? Olha, acabaram politizando o Covid-19 no Brasil. Eu acredito que em várias partes do mundo isso tem acontecido também. E os negacionistas, e o Bolsonaro está, inclusive, incluso nos negacionistas, é um grande problema. É um grande problema porque, no momento que você nega, no momento que você nega a existência da doença, você está ajudando a proliferar essa doença. E hoje o Bolsonaro aqui, ele acaba, ele optando mais por essa retomada de economia, como você falou, Ricardo, ele segue muito o pensamento do Donald Trump, inclusive na época que o Donald Trump falou que a cloroquina seria um remédio que seria ali a cura do Covid, ele encampou essa ideia do Donald Trump e acabou encampando também uma campanha muito grande do uso da cloroquina, da hidroxocloroquina aqui no Brasil. O Madelmaio é diretamente do Brasil, para a SPT. Riqui, esta situação, hoje Donald Trump, a dizer que poderá acabar com as redes sociais, Twitter, Facebook, etc., poderá mandar fechar as redes sociais, não ficou nada bem para o Presidente? Hoje não lhe correu bem o dia? Não, não lhe correu bem o dia porque quem é que usa mais o Twitter?